Pará de Minas ficou mais colorida nesse fim de semana, isso porque um grupo de grafiteiros pintou o muro de uma das principais ruas da cidade em homenagem ao palhaço Benjamin. Infelizmente a estátua do palhaço que fica em um parque da cidade foi alvo de vangos no mês passado, mas agora a coisa mudou, olha só a homenagem que fizeram lá. Benjamin de Oliveira foi o primeiro palhaço negro do Brasil. A estátua em homenagem ao artista paraminense está no Parque do Bariri, mas no mês passado vândalos apicharam com a suástica, símbolo nazista. Em resposta a ação criminosa, grafiteiros fizeram deste muro branco na rua Antônio Rocha um painel cheio de cores em homenagem ao palhaço. Colocamos uma oficina com alguns profissionais de Belo Horizonte que vieram até Pará de Minas, ministraram uma oficina para os grafiteiros de nossa cidade e hoje eles estão completando o trabalho. Aos poucos o muro foi ganhando desenhos alusivos ao circo. Tales é de Pará de Minas e faz grafite há um ano. Para ele, fazer parte deste projeto é muito importante, já que o palhaço Benjamin foi um grande artista. Eu acho que é um passo muito grande para esse começo desse trabalho. Acho que depois daqui a cidade vai começar a enxergar com outros olhos como funciona a arte, como funciona esse estilo e vai comprar mais a ideia. E não pense que o trabalho foi fácil. A missão do Guilherme era reproduzir este elefante no muro. Qual que é a maior dificuldade de se fazer um desenho em às vezes 10 vezes maior, 20 vezes maior? O que é a dificuldade? Bom, é exatamente isso. É a transposição do desenho em escala pequena para grande. A gente ter essa noção de dimensões e encaixar ele no lugar. Depois de muitas horas embaixo de sol forte, o muro ficou pronto. O circo foi homenageado de forma simples e artística. Justamente para passar para o pessoal, para a população, sobre o grafite mesmo, a nossa arte que está chegando aí com tudo agora. Em contraponto da pichação, ela vem trazer uma coisa boa para a cidade. Então a gente veio aqui com a nossa arte e deixar nosso talento aqui no muro aqui para vocês. Está vendo, gente? Isso é arte. Isso é fazer. É coisa legal. O grafite. Agora, tem gente que sai pichando o muro aí. Aí é feio, aí é vaia. Mas parabéns para os grafiteiros. Bela homenagem ao Palhaço Benjamin. E vaia para quem pichou a estátua do Palhaço. E no ponte. E vaiia para quem pichou a estátua do Palhaço.